Oi! Estou de volta! Hoje, gente, vou fazer um vídeo bem curtinho, porque eu vou fazer um bolo, aqueles Red Velvet. Sabe qual é? Comprei a caixa, tá? E vou fazer o de caixinha, porque se eu for fazer um que você faz em casa, vai levar muito tempo, coisa que eu não tenho. Então, deixa eu mostrar a caixa pra vocês. Comprei essa aqui. Nunca vi, mas eu comprei essa porque já vem com a cobertura. Aí vem dois saquinhos. O do bolo, que na verdade não é vermelho, mas eu acho que vai ficar. E aqui é a cobertura do cream cheese, tá? Eu vou ler aqui como que faz. O pó do bolo com ovo, água e óleo. E vou bater. Só isso. E a minha forma, gente, aqui a gente tem isso aqui que é muito prático. É próprio pra quem vai cozinhar bolo, biscoito. Você bota o spray e ele já é enfarinhado. Ó, ó como é que vem branco, ó. Cobre isso tudo. Tem cheiro já de bolo. Olha aqui, já coloquei o óleo, dois ovos. Eu vou jogar a massa. O pó, né, da massa. Vamos ver se vai ficar o red velvet mesmo, porque tá com cara de chocolate, mas vamos ver, vai mudar. O bolo do nosso casamento foi o red velvet. Porque ele adora. Vi que tava dando alguma coisa errada e fui lá olhar, gente. Falta água. Aí botei aqui a água. Vamos bater. Gente, não é que ficou uma coisa linda? Olha aqui. Ficou vermelhinho. Ai, eu não gosto de bolo, não. Eu gosto de comer isso aqui, ó. Da massa crua. Nossa, mas tá uma cor assim maravilhosa. Olha. Vou colocar na forma. Gente, não deu nem metade. Eu não sei o que vai dar disso, não. Doze cupcakes. Mas aqui na frente... Ah, tá cupcake. Ih. Ah, eu vou deixar assim mesmo. Crescer vai crescer um bocadinho, né, gente? E agora? Vai assim mesmo. Ah, gente. E pra cobertura desse cream cheese, eles mandam já o saquinho pra você confeitar. Tá? No caso era pra... Oi, tem que olhar pra cá. No caso já era pra ser cupcake, né? Mas eu fiz naquela forma lá. Além do quê? Eu nem sei onde é que tá a forma de cupcake. Pra ser sincero. Automaticamente eu já fui e peguei a forma de bolo. Mas vamos ver como é que vai ser. Como é que vai crescer. Ih, ó. Tá crescendo. Olha lá. Esse barulho é da máquina. Já botei tudo na máquina de lavar. Misturar. Manteiga. Manteiga. Água. E o pó. Da cobertura. Só isso. Ó, gente. Então eu vou bater a água com a manteiga. Por um... Um minuto. E depois vou adicionar o pozinho. Tem que ligar na tomada primeiro, né? Senão não vai. E tomada. Agora adicionei um pouquinho do pó, tá? Pra não voar. Pó pra tudo quanto é lado. Me sujar toda. Né? E vou adicionando aos pouquinhos. E batendo bem. Até que tudo esteja bem incorporado. Agora adicionei o restante do pó, tá? E vou começar no centro. Pra não voar pó pra tudo quanto é lado. E vou devagarinho. Pegando ele. Indo pras beiradinhas. Pra não voar pó pra tudo quanto é lado. E não fizer aquela bagunça toda, né? Vamos incorporar tudo. E ver como é que fica. O cheiro tá bom. Não sei o gosto. Mas vamos lá. Gente, o cheiro tá de cream cheese. Gente, calhei de experimentar o cream cheese. De cream cheese não tem nada. É manteiga pura. Não tem sabor de cream cheese. O que eu vou fazer? O que vocês acham? Bolo. Recheio de brigadeiro. Branco. Eu tenho o leite condensado. Vou fazer o brigadeirinho. E vou cortar ele no meio. É. Vou cortar no meio e botar a cobertura. Pronto. Aqui. Vou fazer o brigadeirinho nosso. Branquinho, sem coco. Porque nem eu nem eu. A gente gosta de coco. Então, acho que eu vou botar isso aqui no meio. E aquele outro lá, pra não jogar fora. Eu vou botar por cima. Olha, gente. Ficou bonito, né? Aqui eu já virei. Eu vou tentar cortar no meio. Pra rechear aí. Vamos ver se vai dar certo. Ó, com flecha. Vamos lá. Tá muito fofinho. Muito. Olha aqui. Nossa, tá lindo. Espero que não quebre. Vou fazer até o final. Ó, gente. Já cortei no meio. As duas metades, ó. Deixar esfriar um pouquinho. Brigadeira tá pronto. Esperar esfriar também. Eu desliguei. Esperar só esfriar. Deixar esfriar. Pronto, gente. Não vou botar muita essa da manteiga. Ai, deixa eu melhorar aqui. Só pra decorar mesmo. Esse vai ser o bolo. Não sou lá das confeiteiras, né? Ai, ai. Ainda tô com a mão esquerda. Eu tô fazendo com a mão errada. Tô segurando a câmera com a mão que devia tá fazendo isso. Não deu. Pronto. É o bolo. Espero que fique bom. Espero que eles gostem. E é uma ideia de decoração também. Aí, pra quem quiser fazer. Tem red velvet no Brasil, né? E quem gosta pode botar coco, pode botar nozes, né? Que fica muito bom. Aqui eu fiz o mais simples possível. Porque ainda fiz o jantar. Ainda lavei três máquinas de roupa. Tudo ao mesmo tempo. E agora, ó. Quinze pra meio dia. Eu tenho até duas horas pra dar uma descansada. Tomar um banho. E depois continuar o dia de trabalho. Tá? Beijo pra todo mundo. Boa quarta-feira. E até o próximo. Tchau, tchau.